Giro C10, aqui você vira sucesso. Apresentam mais uma mega produção. Eu sei que acabo de conhecerte, é muito rápido para tenerte. Eu o que quero é complacerte, tu tranquila, deixe de levar. Segue a música, senhorita. Olá, bebê. Não me posso conterir. Se você quer fazer uma aventura, porque você tem uma loucura, e você está em dúvida. Não me posso conterir. Não me posso conterir. Não me posso conterir. Não me posso conterir. Mami, que me estás haciendo? Eu não te estou mentindo. Não há um detalhe que a mí se me cabe de tu corpo. E quando te pones a falar, minha mente está imaginando menos renta e lugar. Então não existe um reto. Ou se te sueno muito direto. Eu sou assim, eu sempre digo o que sinto. Eu me presiento e isso vai suceder. Que esta noite, tu e eu vamos llenando de placer. Mas, o que me pidas, te lo vou dar. E se te pido, não digas que não. Vamos olhando do telefone. O que eu trago, tu dímelo. O que eu trago, não vai se olvidar. Como te guia, deixa eu te levar. Curtindo e dançando o paredão twister. Dime se comigo quiera ser traventura. Que se ha vuelto una locura. E toda esta aventura. No me puedo condener. Dime se comigo quiera ser traventura. Que se ha vuelto una locura. E toda esta aventura. No me puedo condener. Pessoal de Carolina Maranhão. Tá comigo também. Ao vivo e a todo volume. No me puedo condener. 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 Então, se hammer pode esmerima. A no llene do férias. Trabajimento pode esmerima. No llene do férias comobilirlite para hidratura. Aqui no tomou toda hora. Sobretudo. Se inscreva no canal